Fala galera, tudo beleza? Hoje eu vou te mostrar 14 pontos turísticos super famosos aqui de Ilhabela. São lugares que se você for embora sem conhecer, não dá pra dizer que você conheceu Ilhabela. Mas se você só tiver um final de semana aqui, é bem provável que não tenha tempo de conhecer todos eles mesmos. Mas você já vai anotando uma listinha e já tem um ótimo motivo pra voltar pra Ilhabela mais vezes. Chato né? Muito chato, tem que ir pra Ilhabela. Eu sou o Johnny Atom e hoje eu sou o seu guia. Vamos começar com o Mirante do Piru. Ele tá localizado na Avenida Brasil, sentido sul de Ilhabela. É um pouco turístico, tanto quanto clichê, mas ué, é pra turistar, não é? Então tá valendo. E aqui tem estacionamento ao lado da Avenida pra você parar seu carro e vir fazer a sua famosa foto do Mirante de Ilhabela. O próximo ponto é a ciclovia, que começa lá na balsa. É um passeio barato que você pode fazer com a família, de bicicleta, de patinete. Opções é o que não faltam. No percurso você passa por várias praias, algumas delas bem estruturadas com bares e restaurantes. É um passeio muito gostoso, sempre com mar ao lado e você vai passar por vários pontos turísticos ao longo do caminho. Caso você venha sem, você pode alugar uma bicicleta na Domi Bikes. Não importa se é elétrica, se é normal, o importante é você curtir a ciclovia. Que por enquanto vai até a vila, onde você pode parar, tomar um sorvete, um refrigerante. Aí é por sua conta. O próximo ponto é esse prédio, que é o Monumento Histórico Tombado pelo Pão de Fátio. Ele já foi a antiga cadeia e o Fórum de Ilhabela. Tem um valor histórico gigantesco pra cidade. E entrando no prédio, na parte inferior, você ainda consegue ver as grades das antigas celas da cadeia. Que ainda mantém preservada um pouco da história desse lugar. Se você estiver passando aqui na frente durante o dia, vale a pena você entrar pra conhecer. E bem ao lado tem a Igreja Nossa Senhora da Ajuda e do Bom Sucesso, a Igreja Matriz de Ilhabela. É um dos edifícios mais antigos de Ilhabela. Na parte interna, ela tem 40 metros de comprimento por 10 de largura. Além do conteúdo histórico, o curioso é que se você visitar a lateral da igreja, você vai poder observar parte do material usado na sua construção. Que era composto por pedras, óleo de baleia e olha só isso, até conchas. E como a igreja tá bem no centro da cidade, fica fácil você fazer uma visita. E já que estamos aqui, vamos falar da vila. Outro ponto que certamente você vai conhecer, que é o Centro Histórico de Ilhabela. É uma região boêmia e muito movimentada. É pra cá que todo mundo vem à noite. É um centro pequeno, porém muito aconchegante. Na vila você pode fazer um tour histórico e aprender um pouco mais sobre a história de Ilhabela. Com certeza vale a pena você fazer um passeio aqui na vila. E deve experimentar a gastronomia local em um dos vários restaurantes ou barzinhos que existem aqui no centro. Aqui tem bastante música ao vivo, comida à beira-mar. O Centro de Ilhabela é uma delícia. Buraco Educação. Esse sim, é de tirar o fôlego. Pela imagem você já consegue ver que não tem nenhum tipo de proteção. Então venha com o guia que conheça o local. O Buraco Educação fica no extremo sul de Ilhabela. E você vai precisar fazer uma trilha de aproximadamente uns 40 minutos até chegar aqui e ter a vista da parte de cima do Mirante Educação. Mas você também consegue visitar o Buraco Educação pelo mar. Através das agências de turismo que fazem passeios por bonete. Ambos passeios valem muito a pena porque o Buraco Educação é sensacional. Tanto da parte de cima do Mirante, quanto do mar, ele é incrível. Vale muito a pena. E é claro que ela não poderia ficar de fora a tão procurada Cachoeira do Paquetá. Em especial, a Borda Infinita. Que é alvo de milhares de fotos de todo mundo que vem aqui. Porque vamos combinar que é algo fantástico. É uma vista sensacional, lindíssima mesmo. Se você vier para Ilhabela e não conhecer a Cachoeira do Paquetá, a sua viagem não valeu. Você não conheceu Ilhabela. É uma cachoeira muito bacana, com três pontos de visitação. E eu super recomendo que você venha com guia local. Aqui no canal tem um vídeo só sobre a Paquetá, onde eu mostro todos os pontos de visitação. Como é a trilha, como você faz para chegar até a Cachoeira. O vídeo está muito bacana, com aquelas dicas importantes que você precisa saber para visitar essa cachoeira que é um verdadeiro fenômeno aqui em Ilhabela. Assiste porque está bem legal. Farol da Ponta das Canas Esse farol é um ponto turístico que nem é tão visitado assim quanto poderia. O farol está situado ao lado das ruínas do primeiro forte militar de Ilhabela, construído por volta do século XVIII. Você pode avistar o farol descendo a rampa de esportes náuticos que fica no lado norte da ilha, bem na avenida. Ou se preferir, você pode fazer um passeio de barco e contemplar o farol do mar. Cachoeira da Toca Essa cachoeira está localizada na Fazenda da Toca, que é uma propriedade particular. A Cachoeira da Toca é famosa pelo seu tobogã super divertido e por vários outros postos que você pode tomar banho. Além da cachoeira, a fazenda ainda mantém um único engenho de cana-de-açúcar em funcionamento em Ilhabela. Aqui é produzida a cachaça artesanal da Toca, que você pode comprar aqui mesmo. São cachaças de vários sabores que você só vai encontrar aqui. Para visitar o local e passar o dia aqui, é cobrado um valor de R$ 60,00 por pessoa, R$ 30,00 meia entrada, e se você fizer cadastro, que é rapidinho e faz na hora, R$ 35,00. Praia de Castelhanos Esse, sem dúvida, é um dos destinos mais procurados de Ilhabela. É a maior praia de Ilhabela com quase 2 km de ascensão. Por ser uma praia voltada para o mar aberto, em geral é uma praia com bastante onda, mas no cantinho da praia fica mais abrigado e mais tranquilo. Essa praia tem boa estrutura de bares e restaurantes, e você pode escolher ficar no meio da praia, no cantinho, enfim, tem muita opção. E eu sugiro que você guarde um pouco das suas energias para subir no mirante do coração. Aqui você consegue ver a praia de cima em formato de coração. É um lugar super legal que você vai tirar várias fotos muito bacanas. E lembre-se, nessa praia tem dois rios desaguando no mar, então tem bastante borrachudo, leve e repelente. Outro ponto de Ilhabela super famoso é a Praia do Bonete. Pra chegar até aqui, você pode fazer um passeio de barco, que dura em média uns 40 minutos de navegação, ou enfrentar uma trilha de 14 km bem cansativa. No percurso, você passa por várias cachoeiras, que eu sugiro que você pare, tome um banho, e aproveite bem o passeio, e essas cachoeiras que são lindas. Dependendo do seu ritmo de caminhada, a trilha pode variar aí entre 4, 6 horas ou mais. Ah, é importante que você leve repelente, porque como eu falei aqui em outro vídeo, essa praia também tem rio desaguando no mar, e se tem rio, tem borrachudo. Ah, piscina natural. Esse é um ponto que já se tornou obrigatório para os amantes da natureza, e para quem gosta daquelas fotos maravilhosas para colocar no Instagram. É um lugar lindo, porém pequeno. Eu aconselho que você vá acompanhado de um guia que conheça o local, porque a caminhada nas pedras pode ser muito difícil para você. Apesar de Ilhabela ser sinônimo de praia, e você estar indo para uma piscina, eu recomendo que você vá de calçado fechado, vá de tênis, e também leve e repelente. Aqui no canal tem um vídeo onde eu mostro como chegar na piscina natural, como é a trilha, e eu dou várias dicas importantes para você que quer conhecer esse lugar que é maravilhoso. Depois dá uma olhada, porque o vídeo está sensacional. Agora, Ilha das Cabras. É um dos pontos que eu mais indico para você conhecer por vários motivos. A praia é rasa, com águas tranquilas e transparentes. É fácil de chegar, porque ela fica bem ao lado da avenida. E o lugar é fantástico, que você não só pode, como deve, fazer um passeio de caiaque ou de stand-up ao redor da Ilha das Cabras. Essa parte da ilha é bem rasinha, ideal para a família, crianças, pessoas que não sabem nadar. Você pode fazer um mergulho de snorkel, ou se preferir, de cilindro. Como esse lugar é um santuário ecológico marinho, você vai se encantar com a abundância de vida marinha que existe aqui. E para fazer passeios de stand-up, caiaque, pode ir lá e falar com os meninos da Dekasub, que fica no cantinho da praia. Eles são super atenciosos, tem um preço muito bacana. Vai lá, porque esses aí eu conheço e super atendi. Agora se prepara para o último ponto turístico que você não pode deixar de conhecer aqui em Liabela. O hostel da vila. Mas como assim um hostel? Não posso deixar de conhecer um hostel? Exatamente. E olha que isso não é jabá. O hostel da vila está entre os melhores do mundo. Olha só a integração que eles têm com a natureza. Acomodações inusitadas que vão te proporcionar uma experiência singular. Tem casa na árvore, combi customizada. Gente, muitos lugares bacanas. Dá uma olhada só nesses domos. Já imaginou ficar aqui? Da hora, né? Além de estar na vila, né? Que é o centrão de Liabela. O hostel da vila não é só um lugar para você se hospedar. Aqui é um lugar para você viver experiências e fazer amizade com gente do mundo inteiro. Olha só que bacana essa área da piscina que também faz parte da área do bar onde acontecem várias festas e o mais legal é que você não precisa estar hospedado aqui para participar. Você pode vir, conhecer, participar das festas que tem DJs, música ao vivo e bastante diversão. Vai por mim. O hostel da vila é um dos pontos que você não pode deixar de conhecer aqui em Liabela. E sim, Liabela tem muito mais coisas para você conhecer e vários outros pontos turísticos para você visitar. Mas nesse vídeo eu quis colocar os mais famosos, aqueles que eu indico para os meus amigos, para os meus familiares quando vêm para cá. Mas se você tiver um lugar que você queira conhecer, coloca aqui nos comentários. Quem sabe no próximo vídeo eu mostro para você. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.